Bem, 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 vai, bem, 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 vai, bem, 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 vai, bem, 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 vai É VUQ, VUQ na Tereza, no cabaré do Jota Vou fazer um resenho em casa, vou chamar suas mulherada Petisco, cachaça, petisco, cachaça Vou fazer um resenho em casa, vou chamar suas mulherada Petisco, cachaça, petisco, cachaça Hoje eu venho comer novinho, vou comer pererequim Hoje eu venho comer novinho, vem comer pererequim Hoje tem festa privada, vou chamar os brother que é a mesma fita Hoje tem festa privada, vou chamar os brother que é a mesma fita 10% homem, 90% de pererequita Esse é o DJ F7, só toca fumar Para, 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 para tudo porra Chegou ele, o brabo, DJ Brené e BZS Mais uma do DJ, mais uma do DJ Paralho, 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 paralho Eita, eu vou entrar nos baile, só modelão Vou fazer um resenho em casa, vou chamar suas mulherada Petisco, cachaça Petisco, cachaça Petisco, cachaça Petisco, cachaça Vou fazer um resenho em casa, vou chamar suas mulherada Petisco, cachaça Petisco, cachaça Hoje tem festa privada, vou chamar os brother que é a mesma fita 10% homem, 90% de pererequita 10% homem, 90% de pererequita Hoje tem festa privada, vou chamar os brother que é a mesma fita 10% homem, 90% de pererequita 10% homem, 90% de pererequita É o baile dos vigaristas tocando no paredão